Bolsa caindo quase 2% e nós vamos entender os motivos para a queda e se isso realmente deve ser só uma volatilidade temporária ou de repente tem um risco que pode agravar em mais quedas à frente. Bem-vindo ao canal Atropiações, não se esqueça do like no vídeo, sempre muito importante o seu like e também se inscreva no canal, tá? Então a bolsa caindo aqui quase 2%, 1,64% enquanto nos Estados Unidos a bolsa caindo 0,78% e ambos motivos têm a ver com a nossa queda, os Estados Unidos têm muito a ver com a nossa queda, é mais importante inclusive nesse momento lá do que aqui, porém só da diferença da queda a gente já vê que tem alguma coisa acontecendo aqui, provavelmente tem, é a questão da reforma tributária, então o Senado já está prevendo mudanças na reforma tributária, existem mudanças ao longo do caminho, vão ser feitas, essa reforma tributária não é de hoje que está sendo discutida, mas agora ela já começa a ganhar um pouco mais de presença aqui inclusive na bolsa de valores o pessoal mais atento. Espero que esse discurso se mantenha, o que vier da Câmara para o Senado será analisado aqui no Senado com muita calma, com muita cautela, com muita transparência, é isso que eu quero ver, né? Transparência, calma e cautela, porque a pressa é inimiga na perfeição quando se fala de uma reforma tão importante como a reforma tributária. A gente tem aqui alguns estudos que indicam que vai ajudar muito o PIB do Brasil a crescer ao longo do tempo, o PIB crescerá 2,89% a mais do que o previsto até 2032 com a aprovação da reforma tributária, então olha só como ela pode ser bastante positiva, mas tem estudos aqui com riscos, né? A gente vê o supermercado, já fiz um vídeo no canal secundário explicando, né? Embora os cálculos não estejam tão corretos, eles omitiram aqui algumas partes, mas tem outras reclamações, como por exemplo na frente de serviços, então ainda tem muita coisa para ser ajustada nesta reforma tributária. Isso não é de hoje, quando eu digo que essa reforma não é do PT, de todo mundo, é porque ela já vem há bastante tempo. A gente lembrar que há dois anos já tinha aqui o Bradesco fazendo estudos que alguns setores da Bolsa poderiam aqui estar perdendo muito com a reforma tributária. Isso aqui teve um novo estudo depois, mais empresas aqui dos setores da Bolsa poderiam perder, então tem empresas da Bolsa que podem perder. Tem que fazer com muita cautela isso tudo, tá? Então, ou seja, se a reforma tributária afeta o Brasil como um todo e afeta setores da Bolsa, com certeza vai trazer volatilidade da Bolsa. Esse vai e vem que deve demorar, não vai ser agora que vai ser definido. Então vai ter conversa para lá e para cá ainda muita coisa, tá? Então, reforma tributária totalmente no radar e muito importante para a volatilidade, não necessariamente tendência de queda. Uma hora a conversa vai desenrolar, aí a Bolsa sobe, daqui a pouco vem tratativas, expectativas, a Bolsa cai, vem uma mudancinha que a Bolsa não gostou e assim vai. Então, volatilidade, tá? Bom, volatilidade significa oscilação sem uma grande tendência de queda. E um lado negativo é essa questão da articulação no Congresso para convocar Campos Neto para prestar explicação sobre juros altos. Eu acho isso aqui meio vergonhoso, né? O Campos Neto é um profissional com contrato ainda a ser cumprido, vamos assim dizer, e os caras estão ameaçando o cargo dele neste ponto aqui para ele justificar a taxa de juros. Não faz sentido. Essa convocação ele vai responder no dia 3, ou seja, um dia depois da decisão da taxa de juros. Não é legal. Eu fiz um vídeo explicando no canal secundário. Enfim, só para mostrar aqui que esse tipo de articulação é coisa muito feia, mas eu acho que não está mexendo muito com a Bolsa nesse momento. E aí quando vamos para o exterior, juros altos subirão mais nos Estados Unidos. Esse é o grande problema aqui que está afetando o mundo inteiro neste momento. Todo mundo com medo do juros americanos acabar subindo mais, né? O fim da lua de mel na Bolsa americana vem subindo bastante e agora começa esse risco. Se a Bolsa lá realmente revirar para baixo, aí não tem jeito. A Bolsa brasileira vai cair também. Muito do humor brasileiro é por conta do exterior, tá? Quem está fazendo a Bolsa subir é os gringos. Eu já vou mostrar isso, mas enfim. Então a gente tem aqui esse risco, né? E aí quando observamos o que aconteceu, foi uma mudança aqui. O pessoal está começando a esperar firmemente a taxa de juros a R$5,50 e começam a esperar até maiores ainda do que isso mais para frente. R$5,50 é já no dia 26 do sete. Olha só. No dia anterior estava 90,5% das pessoas esperando esse aumento e hoje já foi para 93%. O pessoal já ficou mais pessimista em relação à taxa de juros por conta do discurso aí do Banco Central. Então a gente tem aqui este aumento da expectativa de taxa de juros. Isso aqui no mês 7, no mês 9. Muitos aqui já começando a entrar R$5,75, tá vendo? Já começa a achar 26% que vai R$5,75. Outros aqui acham que vai ficar no R$5,50. Um pessoalzinho já no mês 11 já acha que vai para R$6,00, olha só. E já começa a dividir aqui. Todo mundo achando que R$5,50 é o mínimo já no mês 1 de novembro, né? E aí dezembro, olha só, o pessoal já começa a achar que vai cair, mas ainda a tendência ficou pior, né? A curva de juros aqui da expectativa do pessoal ficou mais séria. Essa é a grande questão, né? Então, a ata do FONC, a maioria dos participantes concordou com novos aumentos de juros serão apropriados. Então, não tem como a gente não imaginar que não vai aumentar. A gente só não está sabendo como, porque lá eles deram uma pausinha neste aumento. E agora, quando será que vai aumentar novamente? É isso aí que está a dúvida, mas o pessoal já começa a achar que vai aumentar mais do que iria aumentar antes. Se eles acharam que ia aumentar só R$0,25, agora já tem gente achando R$0,50, R$0,75. E começa as expectativas cada vez piores. A gente vê aqui, já estamos aqui duas vezes no R$5,25. E aí, pessoal, a maioria ali já viu que vai aumentar agora na próxima um pouquinho aqui, né? E aí fica na dúvida, se vai lateralizar mais um pouco, depois aumentar mais. Aí, cada um vai estar contando uma história diferente. E isso importa muito como está a inflação e os discursos do Banco Central americano. A gente vê aqui, ó, a inflação lá vem caindo. E, curiosamente, surpreendendo o mercado. Olha o vermelhinho ali, sempre abaixo. Já faz um tempo que eles estão abaixo, há várias sequências aqui de superar o mercado das expectativas. Ainda assim, os Estados Unidos falam que a taxa de juros está persistente e não pode ficar desse jeito. Então, eles estão preocupados. Só para lembrar, a taxa de juros está agora a 4% no anualizado. Olha só como eles estão preocupados com isso, né? E o discurso deles para ter mantido a taxa de juros naquele momento ao mesmo nível e aumentar, talvez, futuramente, foi porque eles estão aqui tentando refletir o que vai acontecer na sequência, né? Porque os efeitos na economia ainda tendem a acontecer. Então, eles viram ali atividade econômica, continuando a se expandir em ritmo modesto, mercado de trabalho continuando muito apertado, com ganhos robustos no emprego nos últimos meses, taxa de emprego ainda baixa. Mas, com sinais de que a oferta e a demanda de trabalho estavam se equilibrando, eles resolveram dar uma pausinha nesse aumento da taxa de juros para esperar ver como iriam acontecer na sequência. Porque as condições de crédito mais apertadas, né? Incluindo exatamente a taxa de juros mais alta para a família e empresa, provavelmente, afetaria a atividade econômica, né? Então, eles estão dando um tempo para decidir. E aí, nesse comunicado, dá a impressão que eles já querem aumentar mais, vezes, no plural. Então, não é mais 0,25 o aumento, talvez 0,50, 0,75, conforme nós vimos o mercado aqui precificando. Então, uma vez que nós entendemos que a questão da reforma tributária não tem jeito, ela vai e vem e vai nos trazer algumas surpresas pontualmente, o que pode, neste momento, trazer uma grande reversão, que a Bolsa vai pegar uma sequência de queda, é os gringos. Eu já vou mostrar, inclusive, o gráfico, tá? Mas, olha só, então vamos ficar atentos aos principais dias da agenda. Dia 12 do sete, na próxima semana, temos aqui, logo de manhã, a inflação nos Estados Unidos. É muito importante para indicar para onde vai a taxa de juros. Se tivermos aqui uma surpresa com dado negativo, vai ter queda forte na Bolsa, porque está todo mundo meio sensível nesse momento, né? O cara acabou de falar que deve aumentar a taxa de juros aí, o Banco Central, e aí vem uma inflação ruim, o negócio vai perder o rumo, né? Então, muita atenção na quarta-feira que vem de manhã. E, depois disso, nós temos a própria decisão da taxa de juros. Dia 26 do sete, na última quarta-feira do mês de julho, nós temos a decisão da taxa de juros, que deve ir para R$5,50, provavelmente, segundo o mercado. E, logo depois, tem os discursos aí que a gente vai entender. Puxa, será que vai continuar aumentando? E isso tem muito a ver também com a inflação. Se a inflação vier ruim, também vai dar uma pressão aqui. Eu falei que a inflação, que é o principal indicador. No outro vídeo, a gente pode mostrar outros aqui. Tem toda a economia que eles também olham, mas o principal acaba sendo a inflação, tá? Que é o grande vilão aqui neste momento. Então, vamos entender aqui o comportamento do fluxo gringo com o Ibovespa. Então, a gente tem aqui o Ibovespa de verde, o fluxo gringo de azul e o de preto é mais volume aqui da bolsa, tá? Então, a gente vê no começo, no meio do ano passado, em diante, os gringos de azul aqui compararam demais a bolsa até o comecinho deste ano, né? Na virada do ano, eles resolveram começar a ser vendedores aqui de bolsa. Enquanto a bolsa de valor, a gente vê que ela vinha subindo, né? Vinha muito bem aqui, até que, em determinado momento, elas começaram a cair com a eleição do Lula. Ele foi eleito aí e fez a bolsa cair. Os institucionais parece que venderam muito. Olha o volume como aumentou quando o Lula ganhou, né? Então, o institucional vendeu pesado aqui, forçou a bolsa para baixo, mas, em algum momento, eles começaram a comprar no fundo novamente. E aí ficou seguindo aqui o comportamento dos gringos e, novamente, voltou a cair porque juntou aqui gringos e o volume muito baixo. Os institucionais pararam de comprar simplesmente, né? E, desde então, se a gente pegar aqui desse fundo de março que os gringos voltaram a comprar bastante a bolsa, ela voltou a subir muito. Enquanto os institucionais, segundo os estudos mostram aí, né? Eles estão meio que em paradão. Eles compram aqui e vendem ali. Eles não estão movimentando tanto. E, com isso, a bolsa vinha subindo muito bem e, quando a gringada deu uma osciladinha aqui nas vendas, a bolsa já parou de subir, deu uma osciladinha aqui também, voltaram a comprar, a bolsa voltou a subir. E, agora, nesses dias, a gente está vendo uma volatilidade, mas está muito se guiando pelos gringos. A gente vê que tem muito comportamento dos gringos enquanto os institucionais não se posicionaram melhor. Eles estão aqui meio que paradão neste momento. Então, no dia de 2023 aqui, eles não estão participando muito. Eles estão aí praticamente comprando e vendendo na mesma quantidade. Então, os gringos é que acabam movimentando a bolsa nesse momento. Quando eles estão compradores, a bolsa sobe. Quando eles estão vendedores, a bolsa cai. Você que tem um pouco mais de receio com a sua carteira ou, de repente, quer comprar um ativo arriscado, conheça o meu curso de opções, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, onde você pode estar fazendo um dividendo sintético na sua carteira, rentabilizando ao longo do tempo e também protegendo seus ativos contra a queda. Para ser sincero, eu só me protejo pontualmente em algumas ocasiões bem específicas que eu vejo que vai ter um ruído ou na bolsa ou no ativo em questão. Geralmente, o ativo em questão que eu olho mais. Mas eu uso muito essa proteção para comprar ativos que estão no meio do ruído. Então, eu uso bastante, tá? Uma proteção sem custos. Se você utilizar a estratégia correta, dá bastante certo você entrar meio no olho do furacão sem levar na cabeça. Como eu tenho feito com a Vale, bastante protegido. Não estou levando na cabeça. Se ela cair, tudo bem. Se ela subir, eu vou aqui aproveitando essa alta enquanto eu vou aqui pensando, inclusive, em comprar mais Vale neste fundo. Estou dando um exemplo da Vale. e tem outras ações também que eu tenho feito essa mesma estratégia. No curso, além da lógica, tem a prática da operação que eu fiz e eu mostro até o desfecho de alguma delas para você entender e utilizar para si próprio dentro da sua estratégia. O curso, obviamente, não tem recomendação. Mas quando você pegar o jeito, você vai afinar para a sua modo de operar. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Link na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!